E realmente, como o Léo falou, depois, Horus, em alguns mitos, vai ser creditado como o faraó que uniu o Egito. E essa imagem o que é? Essa que eu tinha falado só pra mostrar o Anubis. O Anubis, onde ele tá? Ali na esquerda. Anubis apresentando o defunto e vigiando. Aí, a gente puxa pro mundo dos módulos. Não pode trazer o mundo dos mortos, que é justamente esse local. Eles acreditavam no mundo dos mortos como uma vida eterna, um lugar de danação. Como que era? Era um lugar... O que que era? É um local com julgamento, teria, que é justamente essa cena. Seria o mundo dos mortos, qual você vai e fica pra lá, sempre ali. Mas, dependendo de como fosse o seu julgamento, você desaparece para sempre. Você pode terminar sua existência pra sempre. Não tem necessariamente uma tortura em si, como poderia imaginar, mas é a ideia de você não existir mais. É uma ideia bem assim, que a gente acaba concebendo como punição ou paraíso, só que é um pouco diferente pra eles, porque a gente tem que ter a consciência de que os egípcios passavam a vida inteira se preparando pra morte e pensando na morte. Toda a cultura deles era voltada pra ideia que eles tinham que não só agradar os deuses, não só agradar a maate, mas reunir aprendizado e feitiços, encantamentos, pra que eles pudessem usar na hora de fazer o que eles chamavam de travessia pelo duat. O duat seria, vou fazer uma comparação meio errada aqui, mas duat seria o que é o mundo inferior para os gregos, né? O Hades. Tipo o Hades. Então, só que o duat aqui, ele não é nem céu nem inferno, o duat ele é o caminho que você tem que percorrer até o julgamento. Então era um rolê com muitos detalhes, vamos dar uma resumida aqui. Você morria. Tinha as cinco partes ali do seu corpo e da sua alma, cada uma tinha um nome. As duas que eu vou lembrar agora aqui é o Ba e o Ka, que Ba era a personalidade e Ka era o... Alguns, algum filme de super-herói usa isso, né? Muitos filmes usam termos assim. O Ka seria o espírito, qual que é a palavra? A essência do... Alma. Não, não era a alma. Ka era o... É, porque era sempre dois, né? Então um e outro ficava. Tá. A ideia é a Basquiatra. Por bom, homem e espírito, não tenho essa ideia. Eu esqueci a palavra exata pra indicar o Ka, mas é tipo o princípio necessário, o princípio essencial. Ka. Ka só. Sim, só que tem que ser o Ka egípcio, porque tem outros. Mas enfim, o Ka e o Ba iam se juntar ali e virar um corpo, que seria o seu corpo espiritual, que ia fazer a travessia pelo Duarte. Coloca a foto do Ka, do carro, pra o pessoal... Pede pra ele, né? Coloca a foto do Ka e mete a foto de um Ka, né? Então você pegava... O carro do meu carro, com o para-chopinho. É, eu sei. Então você pegava esse carrinho e com ele você ia... Nessa travessia, o que que rolava? Antes de chegar no julgamento, você ia passar por alguns portões. É, eles estão falando que Ka, egípcio, Ka, no plural, era representado por um hierógrafo com um par de braços erguidos, designava a essência de cada divindade, cada pessoa, o espírito força de vida, o sexual, que após a morte e o enterro se separava do corpo e permanecia ao pé dele, usando os objetos e comidas usadas no túmulo. Por isso que quando o mumi fica, deixa tudo as coisas ao redor. Deixa tudo lá, deixa os objetos. Porque você tinha que continuar alimentando aquele corpo... Pra ele fazer a passagem. Pra que enquanto o corpo trabalha, o corpo espiritual tivesse força pra fazer a passagem pelo Duarte. Nessa passagem, ele ia passar por portões, normalmente eram 12 portões, e cada portão tinha um demônio, vou usar o termo demônio como anacrônico aqui, mas é porque não eram deuses, eram seres monstruosos que ele tinha que enfrentar. Protegiam o portão? Sim, protegiam o portão. E como é que ele passava? Com feitiços, encantamentos, trocas, ou muitas vezes pedindo a vida dos deuses. Então, quando você for ver a função de cada deus na mitologia egípcia, vários vão ser deuses da morte. Mas é porque, basicamente, você podia apelar vários dos deuses pra que eles te ajudassem a vencer tal monstro de tal portão, pra você conseguir completar a travessia pelo Duarte. Então, assim, quando você vê esses feitiços e encantamentos egípcios, tem uns que acabam sendo tanto cômicos, que são, tipo assim, Isis, por favor, não deixe que minha cabeça seja decepada quando eu encontrar tal entidade no portão tal. Sabe? Coisas nesse sentido. Alguns são muito abstratos. Então, a parte mais difícil já era essa. Fazer a travessia. É claro que isso era difícil do pobre, né? Os caras levavam um monte de coisa de ouro e tal pra trocar. E dizem que se você fosse... É, e mantidos tinham mais recursos, né? Dizem que se você fosse faraó, ou no mínimo sacerdote, se eu não me engano, você ia junto com o Rá na barca dele. Você não precisava nem passar pelos dois portões. Justamente, um parêntese ali, falou que são doze portões. Porque o Rá, na barca, ele passa durante o dia, que ele tá viajando do barco. À noite, ele passa pelo Duat, pelo Estúdio do Mundo. Doze horas. Doze horas é noite. Então, por isso que são doze barcas. Inclusive, é bom a gente juntando tudo, né? Paquito, consegue colocar de novo só a imagem da Nute, de quatro arqueada? Vão ter variações, como eu disse. Tem gente que vai falar que o Duat é um rio subterrâneo. Mas vão ter pessoas que vão falar que o Duat, na verdade, é um rio celeste, que passa por dentro do corpo da Nute. A travessia que o barco do Rá, o barco do sol, faz todos os dias é... Ele passa por baixo da Nute, ele entra na boca dela, aí escurece. Aí ele passa por dentro do corpo dela, e ele sai depois pela vagina quando o sol nasce. É o renascimento do sol. O renascimento do sol. Então, Rá todos os dias faz esse percurso. Então, se você pega a variante que vai falar do Duat, como um rio que passava por ali, a ideia é meio que assim, quem é faraó, quem tinha condição boa ali, ia morrer, não ia precisar passar pelos portões. Pegava caroninha no barco de Rá e já ia direto. Mas aí, depois que passava por toda essa travessia... Depois de um julgamento ainda? Aí depois, aí, Paquito, se você puder, por favor, voltar pra lá, a imagem do julgamento. Aí a gente chega no julgamento. Da pluma. Exato. É do egípcio? Isso. Que tinha uma balança, né? A balança é justamente essa parte que tá o cachorro-crocodilo, né? Cachorro-crocodilo. Que é o amute, que é justamente quando vai ter a pesagem do coração, pra ver que o coração tem que tá mais leve que uma pluma. E se não tiver... Aí ele vai lá e devora o coração, e aí que acaba a existência. Porra. E aí ali, ó, essa pluma que ele falou é uma pena, que lembra da deusa Maat? Lá do início, ela usava uma pena na cabeça. Então, ali, tá a família toda reunida, ó. A Maat, ela é a deusa que ele falou que é o princípio da ordem, em algumas variantes ela vai ser casada com o Tote. O Tote tá ali com o pergaminho, a função dele é anotar qual que vai ser o peso da balança. Então, basicamente, o Anubis, que tá ali no canto, pega o coração, né, o ibe do morto, põe o coração na balança, a Maat entrega a pena pro marido, o Tote, o Tote coloca a pena do lado de cá, e eles veem a balança, e ali em cima, tá vendo, tem os juízes do tribunal, ali eu não sei quantos tem, eu acho que tem 13 ou 14, mas dizem que vão ser 42 auxiliares da Maat. Todo o pau duro lá, né, pelo que eu tô entendendo lá. É questão de sentados ali. Naquela imagem são os joelhos. Ah! Ali não chega tanto, desculpa, desculpa, desculpa aí. Nós influenciamos a pensar em pênis, tudo bem. Vão ter muitas imagens com pênis eretos, mas é aquelas ali no nosso joelho, tá bom. Aqueles são os joelhos. O pessoal também desenha mal também, né? É interessante esse modo de representação bidimensional total deles sempre de lado, né? Tem alguma explicação pra isso? Tem um motivo de algumas, que é um que é mais artístico também. Então vai ter outras épocas. Não é que eles não sabiam. Não, não, pelo contrário, vai ter outras épocas que vai desenhar um pouco diferente, vai representar, mas o que é a ideia que eles querem? Principalmente esse do Anubis, de pé. Os egípcios queriam colocar o que eles consideravam a melhor posição da pessoa. Então você vê que eles não estão 100% de lado. É. A cabeça está de lado, mas o tronco aqui está pra frente. É, está 3 quartos. Eles querem representar o que eles acham de a melhor posição em cada parte do corpo. Entendi. Fica desse jeito. Mas é um que é também mais artístico. Em outras épocas locais vai encontrar variações. Inclusive, essa imagem específica, a ideia é você fazer uma leitura ali como se fosse uma história em quadrinhos. Você pode ver que o morto ali se repete, né? Ele começa ali, depois ele vai ali pro Horus apresentar ele para os íris. Ah, e uma coisa interessante, falar da Amut, que às vezes é Amit ou Amit, ela ali é a junção de três esferas, que se debate muito quais são essas três esferas. Mas eu esqueci qual que é o autor que eu li, eu acho que é o Kenneth C. Davis, que fala dela, que ela estaria representando o crocodilo, o leão, o hipopótamo. E aí que foram pesquisar, porque esses três animais especificamente, era lógico, eram os três animais que mais matavam no Egito. devorando, né? Ah, é o leão... Devorando, né? Exato, devorando. E aí foi o que o Léo falou, que a punição terrível ali, era que se o seu coração fosse mais pesado que a pena, a Amit ia te devorar, e você ia sumir a sua alma, ia deixar de existir. Então você pensa para uma pessoa, que passou a vida inteira se dedicando para esse momento, se dedicando para a morte, você sumir. Isso é pior que qualquer inferno. Com certeza, com certeza. Então, até porque para eles, a vida ia começar quando eles passassem dali. Todo aquele sofrimento era para poder chegar nesse ponto. Para poder estar ali, que seriam os campos de junco, né? E é interessante mostrar que eles pesavam o coração, porque o coração para eles era bem importante. Quando eles mumificavam, eles tiravam os órgãos, e aí tirava o coração, guardava, tirava acho que o fígado, tinha os outros órgãos e guardava, são quatro, né? Ali estão quatro vasos, são os vasos canópicos. São vasos, às vezes vai encontrar algumas imagens, que é um vaso com a cabeça de um determinado deus, que é o deus que cuida daquele órgão. Entendi. O cérebro, eles jogavam fora. Eles não viam a utilidade, achavam que o pensamento para eles estava no coração. Sim. Cara... E é muito legal as associações que eles fazem. Eu não vou lembrar agora, de forma nenhuma, os nomes dos deuses dos quatro vasos canópicos, mas tem um, eles guardavam, era intestino, estômago, coração, e... Tinha um outro. E tinha um outro que eu esqueci, mas o que eu ia falar era do estômago. O estômago, ele, se eu não me engano, é o do babuíno ou do gavião? Um dos dois também, mas o que eu ia dizer é que o do estômago diziam que era o jarro que representava o amor pela sua mãe ou o amor pela sua pátria, né? Aí você fala, que sentido tem isso? É porque quando morriam na guerra, a morte mais comum que se tinha era você morrer perfurado por uma lança, que normalmente, por questões de, eu não vou saber falar de armadura nem nada, mas diziam que o ferimento mais comum era no estômago. Então alguém que morreu com o estômago ferido, normalmente morreu lutando pela sua pátria, ou seja, lutando pela sua mãe. Então assim, aí quando você só vê a associação ali seca, ah, o estômago está relacionado com o amor pela mãe. Você fica, como? Mas tem toda essa explicação. Tem que ver todo o porquê. Sabe? Que doideira. E isso que eu acho muito massa, tudo que... Eu gosto de, às vezes, certos canais e pessoal na internet, gente na internet, que tenta trazer mitologias assim, de uma forma mais descontraída, contando como se fosse uma história e rindo de detalhes que a gente acha estranhos. É legal e válido fazer essa abordagem também. Mas acho tão mais interessante quando a gente pega determinados elementos que não fazem sentido para a gente, mas tenta racionalizar e entender como que eles chegaram naquele ponto. Um que sempre gera estranhamento, que eu acho que, inclusive, a gente pegou imagem dele também. Eu peguei do escaravelho. Eu lembro que você tinha um escaravelho. Um escaravelho com o sol? Por que a figura do escaravelho é tão importante? O gato, né? O escaravelho. Sim. O escaravelho era um dos símbolos do deus sol. O ra e oros. E tinha muito escaravelho no Egito? Sim. E eram importantes, justamente, por causa daína que o Felipe vai contar, que aí o deus sol como quepre, como o escaravelho, é o quepre. E aí é um dos outros nomes que o deus sol vai ter. De atum, rá, tudo, e quepre. Que é isso. E aí ali, a ideia é que quepre está levando o deus sol na barca, né? Por quê? Eles olhavam para o chão e viam os escaravelhos empurrando as bolas de estrume. Também é chamado de besouro de esterco, se não me engano, né? Mas daí, como é que faz a associação com o sol? Essas bolas de estrume, os carasvelhos colocavam ovos dentro dela. O sol esquentava o estrume, fazia com que o ovo chocasse, e aí os filhotinhos saiam vivos dali. Então, para eles, era a maior representação de que o sol era fonte de vida. Então, aí eles faziam essa associação. Sol, fonte de vida, é como se ele estivesse ali empurrando o nosso sol. Então, é uma representação divina que a gente tem aqui. Aquilo no começo que eu falei que a definição mito é uma narrativa que dá sentido a algo, aí, ó, ela está dando sentido ali do sol, tudo que eles estão vendo. Buscar uma explicação, né? e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.